Estão já identificados dois suspeitos das agressões ao jovem da Polícia Municipal de Loures durante uma saída à noite. O agente continua a lutar pela vida no hospital. É no Hospital de São José, em Lisboa, que João Gaspar, de 29 anos, permanece internado e em coma depois de ter dado entrada com graves lesões cerebrais na madrugada de sexta-feira. Faz agora uma semana. A investigação das autoridades ao que aconteceu ao jovem agente da Polícia Municipal de Loures prossegue, mas a PSP já terá chegado à identidade de dois dos envolvidos na agressão brutal. Estava realmente na sua folga, tinha saído com amigos que não eram polícias e que realmente houve um problema dentro desse estabelecimento, uma coisa qualquer que o fez vir embora a ele e aos amigos e que depois cá fora, por um motivo qualquer, para vir a pagar um cartão de um colega ou qualquer coisa mal entendida, não sei, voltou ao estabelecimento e depois quando regressou ele e um amigo foram agredidos brutalmente por um grupo de indivíduos que causaram a ele essas lesões graves. Portanto, me parece, o outro amigo terá sido agredido por agressões ligeiras. João Gaspar é natural de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, e estava há dois anos em Loures, onde é agente da Polícia Municipal. O caso deixou em choque colegas e superiores que têm João como amigo e uma pessoa simples. Nada, nada justifica isso. Portanto, aquilo que dizem dele, toda a gente está muito admirada, ele jamais poderia ter tido uma atitude incorreta ou ofensiva que fizesse, portanto, expulsar algum tipo de agressão. Portanto, toda a gente está apanhada de surpresa e nós também. O caso já foi repudiado pela Câmara Municipal de Loures e pelo Sindicato Nacional das Polícias Municipais, que acompanham a evolução da investigação das autoridades e do Estado de Saúde de João Gaspar.